O Amsterdã é volante da equipe do Clube Atlético de Adema, ele vai conversar com a gente agora da TVFPF, uma boa campanha dessa equipe no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Amsterdã, primeiro o que você pode falar? O atual momento, as duas primeiras partidas, a equipe não foi bem, cometeu alguns erros bobos, a gente pode até falar assim. O que o torcedor pode esperar desse time agora, uma partida importante amanhã, diante do 15 de novembro de Aú? Primeiramente, eu queria dar um bom dia a todos aí, e queria falar um pouquinho sobre o clube aqui, sobre a situação, sobre o momento, também sabendo da importância do campeonato, sabendo da dificuldade do campeonato. Esse campeonato muitas vezes é a equipe que sempre começa ganhando, não está classificada, e a equipe que começa perdendo também não está fora. Então, o campeonato é muito difícil, campeonato importante, e é um momento que a gente acredita muito aqui no potencial do time, e que nós vamos reverter essa situação, entendeu? Você é um cara que já tem certa experiência, mesmo com 22 anos, a gente pode até citar esse fator, você subiu com o José Ense na última temporada, o que você pode falar sobre isso? E para passar esse tipo de situação para os meninos também, né? É, a gente tem sempre conversado aí sobre a situação do campeonato, cada situação é uma situação diferente, e eu falei para eles já sobre a última situação que a gente passou na segunda fase, falei que vivi um momento também, um ano passado, parecido, agora também estou vivendo um momento parecido igual ao ano passado, quando faltando três rodadas da terceira fase, para acabar, encerrar a terceira fase, a gente só tinha dois pontos, né, cara, e estava praticamente desacreditado, a gente foi buscar, ganhamos as três próximas partidas, e nós ficamos em primeiro lugar com 11 pontos, cara. Então, a situação é bem parecida agora, e a gente vai reverter esse quadro aí. A experiência do Ataliba nesse tipo de momento, momento decisivo, pode ser importante? Muito importante, porque ele já viveu momentos parecidos, momentos de vitórias, momentos difíceis, e ajuda muito, né, cara, contar com o pessoal da comissão aí, que passa muita tranquilidade aí para a gente, passa experiência, sabedoria, controle nesse momento, e é um momento muito delicado, um momento muito importante para a nossa carreira, e eu tenho certeza que a gente vai reverter o quadro aí.